Anderson Tomazini tem motivos para comemorar. O rapaz vive um dos seus melhores momentos na carreira artística ao dar vida ao personagem Shodó em O Outro Lado do Paraíso. Para o portal Gissel, Anderson comemorou a grande oportunidade, e revelou um dos seus maiores medos. Mas Christine Fernandes celebra retorno à Globo em orgulho e paixão. Papel muito interessante até o meio da novela, Meu Medo Era Morrer. Mas, quando vi que eu casei, pensei, bem, então tem uma história de amor. Vai dar uma melhorada. O medo até diminuiu. E agora, chegando ao último capítulo, está ótimo, comemora o ator, que também trabalha como modelo. Como se não bastasse, Tomazini vem contrassenando nas últimas semanas diretamente com a atriz Fernanda Montenegro, a vidente Mercedes na novela. No intervalo de gravações, eu fiquei conversando com a Fernanda Montenegro, comentou ele. Juliana Caldas comemora papel em O Outro Lado do Paraíso. Juliana C.A.L.D.A.S. está muito contente por poder ter participado da novela. O Outro Lado do Paraíso, feito sua estreia na TV e abordado um assunto tão relevante, e de extrema importância para os dias de hoje. Para o programa TV Fama, Juliana comemorou a abordagem do tema, e comemorou o sucesso do folhetim do autor Walker Carrasco. Só tenho gratidão pelo Walker, pelo papel, pelo presente, porque a Estela é um presente para mim, e acho que também um presente para todos, que tem nanismo que acabou dando essa visibilidade para assunto, para debater, dar voz, falou ela. Mas Deus salve o rei! Rodolfo ameaça acabar com Catarina, e revelar todos os seus segredos sobre a reta final da novela, Juliana disse. Confesso que ainda não caiu a manha ficha que a gente está fazendo essa despedida. Como estamos trabalhando todo dia, a ficha ainda não caiu. Quando eu gravei a última cena na casa da Estela, só lá que eu me toquei. Quando cair a ficha pra mim, eu vou sentir muito, revelou. O outro lado do paraíso, fica no ar até a próxima sexta-feira, 11, com capítulos inéditos. No sábado, 12, acontece a reprise, e na segunda-feira, 14, estreia Segundo Sol, a nova novela das nove. O outro lado do paraíso, fica no ar até a próxima sexta-feira, 15, com capítulos inéditos.